E aí, pessoal? Vocês viram pra frente e prestem atenção no que? Hoje, hoje, nós vamos falar sobre Manuel Castelos, um pensador contemporâneo, que nasceu em 1942, no século XX, e vai refletir sobre a sociedade e o ambiente. Segundo ele, nós vivemos uma sociedade e o ambiente. O que é o ambiente? Vocês sabem? O que é uma rede? Vocês sabem? A rede de energia é uma forma de rede, né? A rede de internet é outra forma de rede. Uma rede de pescar é outra forma de rede. Uma rede de deitar, é uma rede de amarra, é outra forma de rede também. O que todas essas redes têm em comum? Ao vivo, 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 ao vivo. Não é? Em toda a rede, todos os pontos estão interligados. Ou seja, um ponto de uma rede interfere em um outro ponto de uma rede. E como está tudo interligado, qualquer evento que afete algum aspecto dessa rede, vai ter repercussão em toda a rede. Porque está tudo, como o próprio nome diz, interligado. A reflexão sobre isso começa no século XX, quando é o Castelos. Hoje, a principal rede na qual nós estamos interligados é a rede internet. As redes sociais interligam pessoas do mundo inteiro. E aí, hoje, qualquer coisa que é postada ali, pode viralizar e, de alguma forma, se espalhar pelo mundo inteiro, tendo repercussão em todo o mundo. Então, a liberação da capacidade produtiva é pelo poder da mente. Então, o Manuel Castelos percebeu o seguinte, que o sistema capitalista, que é o sistema que a gente vive, é o sistema que organiza o grupo. Ele passou por fases. A primeira fase do sistema capitalista foi a fase, a época do comércio, onde o grupo vinha principalmente do comércio. Os europeus iam até as ilhas orientais, pegavam as especiarias, que nem ganhavam as especiarias na Europa. E aí, ganhavam o grupo, o grupo, nesse momento. Depois, o grupo do sistema capitalista começa a agir da indústria, da produção de mercadoria em grande escala, ou de mercadorias em grande escala. E aí, nós temos algo palpado, que é a mercadoria. A exploração da mão de obra, do trabalho humano, para produzir a mais-valia ou o grupo, até chegarmos no momento presente, onde a questão da fonte de riqueza agora não é mais. A indústria não é mais do comércio. Porque eu acho que tudo isso continua a existir e continua a ser importante para o sistema. E funciona em rede, está tudo interligado. Mas agora, a principal fonte de informação, a gente de lucro, é a informação. E é por isso que as redes sociais são hoje consideradas as empresas praticamente as mais ricas do planeta. Por quê? Porque nela circula uma quantidade de informação que se acontece. as redes sociais sabem sobre a nossa vida mais do que a gente mesmo. Vocês têm Instagram ainda? Eu! Chico Torra! Chico Torra! O que mais? Vocês assistem YouTube? Sim! Tudo isso são redes sociais. Redes sociais que produzem conteúdo. Muitas vezes você entende a fazer os vídeos com vocês. Vocês fazem? Você pode? Você está aqui. Tudo o que você assiste, tudo o que você compartilha, tudo o que você comenta. Todos esses dados estão registrados. E aí eles passam essas redes a saber mais sobre a sua vida do que você mesmo. Às vezes eles sabem coisas de você que você não sabe. Eu, por exemplo, terminei um relacionamento recentemente e tenho percebido como as redes funcionam. Porque a pessoa com quem é relacionado estava sempre em que mesmo. Não tudo o que eu fazia lá era crescer para a minha vida. À medida que o tempo vai passando ela vai se distanciando. A rede social já percebeu isso. Na verdade tinha percebido isso antes de terminar. Ela já estava colocando a pessoa mais distante do vídeo. Então é aí que você pode ver como que funciona essa cidade dele e como essas big techs assim, empresas de tecnologias elas acabam muitas vezes sabendo das coisas antes mesmo de você. Sabia o que ia acontecer na sua vida antes de você. Então é uma coisa muito doida e maluca, né? Mas é assim que está funcionando. Em 1958, o Tom Marques e o Daniel já tinham no Manifesto Comunista prevista essa globalização essa interconexão de todos os pontos da economia global. Depois de 1968, o Manuel Castel sempre começou a estudar como sociólogo francês o Alain de Turana que começou a estudar os movimentos sociais a resistência ao capitalismo e como o capitalismo está se transformando nesse movimento em rede. Uma rede que ao mesmo tempo não nos abarca, não nos prende. Somos como peixes pescados pela rede do sistema capitalista. essa rede interconectada e aí nós somos as presas. Estamos aqui presos nessa rede na rede de peixes. Nós somos os peixinhos que produzem o lucro do sistema. Ele escolhe tudo com essa rede aí. Ele sabe mais na nossa vida do que a gente mesmo. Eu disse que às vezes até antes de você ele estava nas coisas já o que está acontecendo que está passando. Então a partir de 1990 aumenta aí o uso corporativo da tecnologia baseada na internet. Então a internet vai levar essa rede a uma dimensão jamais insuficiente mas para a oportunidade de interconexão de nossos pontos do planeta. Espalhando o segundo ponto em geral e até para a vida doméstica. A gente começou vocês em casa com certeza no celular e as redes sociais. em 92 o social norte-americano o Harrison White escreveu um livro chamado Mercados que está lançado no sistema capitalista o mercado que busca fonte de lucro as redes e o controle. Como as redes são precisadas para nos controlar nos dominar e nos manipular junto com os mercados para gerar lucro para o sistema capitalista para quem tem dinheiro para quem tem poder para quem adora essas empresas todas grandes. em 99 o senhor grande o Ian Van Dijk ele escreveu a sociedade em rede focando também nas redes sociais como o Facebook. Agora no Instagram então no Twitter Van Dijk não o jogador do Van Dijk é uma comunidade global hoje o público é conectado qualquer ponto ali que está aí conectado tem interferência nos outros pontos é de interesse onde o acesso à rede como isso faz o fluxo é um constante fluxo uma constante mudança nada permanece o que finaliza o agora realmente acaba o esquecimento e as coisas já não mais permanecem as sociedades antigas que tinham um tempo de permanência da cultura muito maior agora vê isso de forma cada vez mais líquida esse corrente com os dedos nada mais permanente o que passa até o que passa o navio da muda até a bermuda o navio da muda é passageiro até o cobrador e o motorista vão ser passageiros e nessa nova sociedade interligada não vai ter mais cobrador de ônibus e inclusive não vai ter mais motorista dirigindo os automóveis vai ser tudo vai ser tudo por internet você coloca você quer ir o carro você pode dormir a gente vai fazer o que quiser vai ir trabalhando no carro não vai precisar mais de motorista mas o que acontece hoje no mundo tudo passa nada permanece tudo é fluido tudo passa a ser tranquilizado principalmente o trabalho não é apenas reservado ao público social dominante não está mais reservado isso aí eles apesar de que a gente tem acesso a informações privilegiadas e podem com essas informações fazer mais dinheiro e continuar matando ou mantendo a situação como está de iluminação de exploração isso significa que quase qualquer ruim em qualquer lugar todas as tecnologias baseadas nas telecomunicações para qualquer propósito criativo muita gente usa produz coisas novas diferentes fazem micro revoluções dentro desse sistema dentro dessa rede mas como tudo nessa rede tudo é fluido tudo passa nada permanece o que parece ser uma revolução uma disrupção agora daqui a pouco já é ultrapassado só é assim que funciona no mundo em rede segundo o Manuel Castelo segundo os estudios da sociedade em rio por exemplo a bolsa de valores da povespa aqui brasileira que é a maior na América Latina lá em São Paulo o pregão hoje acontece exclusivamente através do meio da tona na internet certo exemplo da economia global essa economia de rede interconectada na era da informação onde a principal mercadoria é a informação é ela que gera riqueza e lucro principalmente porque todos as critérias que controlam essas redes sociais e hoje elas são estão entre as coisas mais sabiores do planeta tudo a gente não não e agora não c в eu eu . Obrigado.